Galerinha, hoje eu quero mostrar pra você uma ferramentinha muito baratinha, talvez você tenha aí na sua oficina e não saiba para teste de alternadores pilotados, pois é. Então eu vou passar a parte de uma das aulas nossas, do nosso EAD de alternadores e sistema de carga que a gente está gravando ainda, muita gente sabe, né? Está quase no final, pessoal. E quero mostrar nesse trecho dessa aula, pelo menos mais quatro dicas bem interessantes pra vocês, tá? Então assista essa aula, depois você já volta comigo aqui. Bora lá? Então venha no vídeo! Estamos com um outro alternador aqui, ele é um pouquinho mais moderno, né? E já tem uma certa inteligência e tem duas características bem interessantes que eu quero mostrar pra você. É um alternador de um Fox e de 90 amperes. Então olha só, vamos ligar os dois canais do osciloscópio aqui nas duas escovas também e veja que nós temos a lâmpada aqui. Mas uma coisa bem interessante, né? A primeira característica interessante é que essa lâmpada, ela não trabalha com a linha D+. O alternador não trabalha com a linha D+. Então olha só, se eu desligar o cabo positivo, a lâmpada apaga. Se eu desligar o negativo, também. Ou seja, quem tá fazendo a lâmpada acender é o circuito interno do regulador. Então esse regulador não depende da linha D+. Nele não há a linha D+. Porém, ele depende de uma alimentação no circuito eletrônico do regulador. Uma alimentação positiva e uma negativa. E quem vai fazer a excitatriz no rotor é a linha positiva, né? Ligada ao regulador. E por sua vez, vai alimentar um dos lados do rotor. Que tá aqui nessa escova, no canal B. E no canal A, que também, como no alternador anterior, controla a carga, o campo magnético do rotor, através da largura de pulso do DUT Cycle negativo. Vamos ver o comportamento agora no osciloscópio. Então aqui nós temos no canal A, o canal verde, nós temos aqui o controle do DF por PWM. E vamos olhar sempre desse lado aqui, ó. Esse lado negativo. No canal B, nós temos a linha B+, B de bateria, B+, não é a D+. Então, vamos agora observar que quando nós aplicarmos carga, nós vamos ver a modificação na largura do pulso, na linha DF. Veja que o negativo aumenta a largura do pulso. E a frequência, nesse caso, já é um pouco diferente do outro alternador. E observe que a frequência não muda. Ela se mantém em 70 Hz. Mesmo aplicando a carga e a largura do pulso se modificando. Então, veja que nós temos aqui no DUT Cycle positivo, está indicando para a gente 87, 88%. Então, obviamente, temos aqui 12%, 13% de negativo. Aplicando uma carga, veja que o negativo aumenta. Temos aqui 60% de positivo. Obviamente, teremos 40% de negativo. Bom, como nós vimos, nós temos uma frequência fixa de 70 Hz e uma modificação ali do DUT Cycle negativo. Ou seja, a largura de pulso, o PWM, aplicando uma maior tensão no rotor ou menor. Ou seja, com isso você aumenta a corrente do rotor, aumentando o campo magnético. Ou diminuindo a corrente, diminuindo o campo magnético. E uma segunda característica bem interessante nesses modelos, e a gente vai encontrar vários sistemas, é no segundo pino do conector aqui. Aqui é a linha que nós chamamos de lâmpada. Então, não é mais a linha D+. Então, fique atento. Por quê? A linha lâmpada, ela pode ser ligada ao regulador e direto para o painel do veículo. E nesse caso, o regulador controla o acendimento da lâmpada, se houver algum defeito. Mas também há sistemas em que há uma saída lâmpada, mas essa lâmpada é jogada no computador de bordo, ou é jogada no módulo de chassi, no módulo de carroceria, depende do sistema. E esse módulo, por sua vez, joga esse sinal da lâmpada na rede, na rede CAM. E a rede CAM vai lá até o painel e informa, olha, painel, acende a lâmpada porque tem um problema no alternador. Ou apague a lâmpada porque está tudo ok. Então, ficar atento a esse detalhe. Nesse caso aqui, a gente percebe que o regulador é quem controla diretamente a lâmpada. Então, não passa por nenhum módulo. Porém, uma coisa muito interessante, esse outro pino aqui, ele tem uma conexão com o módulo. E essa conexão nós chamamos de DFN ou FR. Ou seja, é uma devolução de quanto o regulador está aplicando de campo, do drive field, que é o campo. Então, nós teremos aqui uma aplicação maior ou menor na linha DF, negativo, pelo lado negativo, como nós já vimos. Porém, nós teremos uma devolução do sinal também, como a largura de pulso, conforme a carga que está sendo gerada no alternador. E com isso, as unidades de comando conseguem fazer as suas estratégias. Por exemplo, o alternador está indicando aqui, olha, estou carregando tanto numa rotação tal. Então, os módulos conseguem usar de suas estratégias para fazer com que possa funcionar o ar-condicionado, faróis, sem problema nenhum. Então, agora nós vamos aqui fazer a captura desse sinal da linha DFN ou FR e vamos olhar aqui no canal A do osciloscópio. Aqui no canal A, nós temos então a ligação na linha DFN, mas observe que nós não vemos nada aqui, não vemos um sinal característico de uma pulsação. Vemos uma linha de zero apenas. Aí que está um grande segredo, já vou mostrar para você. Nesse sistema, quando nós temos uma linha DFN enviando um sinal PWM, para que ele apareça na tela do osciloscópio, nós precisamos de uma carga, mesmo que pequena. Então, nós vamos usar um LED para trazer o sinal à tona, para que a gente possa, então, observar na tela. Então, este LED é um LED de 3 volts, ligado a um resistor de mil ohms, com um quarto, um oitavo de watts, tanto faz. Eu vou deixar o esquema para você aqui na tela, para você montar essa ferramenta, porque é uma ferramenta que a gente vai precisar usar em diagnóstico. É bem simples, mas a gente precisa dessa ferramenta. É uma ferramenta de carga, uma pequena carga, onde nós vamos fazer com que o sinal PWM venha à tona. Então, nós fazemos o seguinte, o resistor nós ligamos no positivo ou no negativo, tanto faz. Eu liguei no positivo para ficar padronizado, a forma que a gente usa mais. Agora, nós ligamos o negativo aqui no DFM e o positivo, no positivo da bateria, nós temos um positivo ali. Então, agora sim, a gente consegue ver na tela que há um sinal de comunicação do regulador para o sistema. Agora, nós vamos, então, ligar a máquina aqui. E observe que a frequência é de 70 Hz também. Vamos aplicar uma carga e veja que a frequência não se altera, embora altere a largura do pulso aqui, olha só. Esse canal A está ligado no DFM. Vamos ligar agora o canal B lá na escova, no DF. Então, veja que agora nós temos no canal A o DFM, o sinal que está indo em resposta para o módulo. Ele está dizendo para o módulo, olha, estou aplicando tanto. Mas quanto? No canal B a gente consegue ver isso. Então, a mesma largura de pulso que nós temos lá no DF, ou seja, a aplicação de uma certa porcentagem para o rotor, será a devolução do sinal, a mesma porcentagem, para que o módulo consiga entender qual é a carga que o regulador está aplicando agora na geração de energia. Qual é a porcentagem. Então, veja que a largura de pulso, o duct cycle negativo, dos dois sinais aqui, tanto do regulador para o módulo e do regulador para o rotor, é a mesma. Olha só, mesmo aplicando uma carga, elas não se modificam, uma acompanha a outra. Então, isso significa que o que o regulador está enviando para o rotor, ele também está devolvendo, na linha DFM, ou FR, devolvendo para o módulo e falando, olha, estou carregando tanto, ou diminui a carga, aumentei a carga, e a frequência, observe que permanece a mesma. Mesmo modificando a carga aqui, a frequência permanece na faixa de 70 Hz. Veja como é importante a gente ter um aplicador de carga, que é um simples LED. Agora, se você ligou o negativo aqui e o positivo aqui, e mesmo assim o sinal não veio à tona, você inverte, você coloca o negativo aqui no negativo, e o positivo vai na captura do sinal, porque muitas vezes o sinal pode ser invertido, aí você não vai conseguir capturar esse sinal. E aí, pessoal, gostaram? Bacana, né, a aula? Pois é, esse é só uma palinha para vocês de tantas videoaulas que a gente tem, tanto testando em bancada e testando no carro. São vários sistemas, vários veículos. Mas, Horágio, eu queria usar o multímetro para fazer esse teste, eu não tenho o osciloscópio. Claro, eu vou mostrar para vocês agora aqui o teste da frequência, a pulsação que tem aqui, o Dutch Cycle também, né? E isso está em nossas videoaulas também, lá, que a gente vai estar gravando muitos macetes para vocês para o dia a dia. Então, continue inscrito no canal, ativa o sininho, que logo a gente vai estar fazendo um vídeo avisando o lançamento do curso, tá? E você que não é inscrito, se inscreva, né, e acompanha a gente nas redes sociais, aí que eu vou estar sempre postando coisas. Então, beleza. Vamos lá para fazer um teste aqui com o multímetro, então. Horágio, que multímetro que eu uso? Tem que ser um multímetro específico? Não, pessoal, não precisa de marca. Tem que ser um multímetro bacana, bom, né, mas aquele que você mais se identificar. Porém, tem que ter isso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem que ter aqui, opa, frequência, tá vendo? Hertz, tá vendo? E tem um pequenininho ali, porcentagem, depende do multímetro vai estar esse sinal de porcentagem, depende do multímetro vai estar o sinalzinho de Dutch Cycle, ciclo de trabalho, alguma coisa assim. Essas duas medidas são importantes para a gente fazer testes em alternadores pilotados, tá? Vou testar todos os alternadores pilotados? Todos não, mas uma grande maioria. Isso tudo está embutido no nosso EAD, com muito macete. Então, olha só, eu vou colocar aqui em frequência, né, vou deixar o multímetro aqui. E no nosso EAD, né, pessoal, de eletricidade multímetro, a gente mostra lá, testando frequência, todas as escalas no multímetro. Então, se você ainda não fez o nosso curso de multímetro, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então, para você fazer o curso de alternadores, né, que na verdade não vai ser um curso só de alternadores, é um curso de alternadores, alternadores pilotados, inteligentes, com todos os tipos de protocolo de comunicação, de baterias também, IFB, AGM, as fluidas, né? Então, vai ter aulas sobre as baterias também, sobre sensores de bateria, IBS, BMS e tantos outros mais. Então, tem que conhecer multímetro, pessoal. O multímetro é a base de tudo. Você conhecendo, nesse curso de multímetro, a gente passa o que é eletricidade, corrente contínua, uma alternada, para você poder usar o multímetro depois, as escalas do multímetro e aplicar ele de verdade. Então, vamos lá. Vou pegar o nosso fiozinho aqui e vou ligar o LED, já está no vermelhinho lá, o pretinho aqui. Eu quero pegar o DUT CYCLE negativo, a porcentagem do negativo. Eu ligo o negativo do multímetro aqui, né, a ponteirinha preta aqui no comum. Eu vou ligar aqui, ó, lá na captura do sinalzinho. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a positiva do multímetro e liga lá no positivo. Se eu quero pegar o DUT CYCLE positivo, é só inverter as ponteiras do multímetro. Mas eu quero o negativo, que é realmente o DUT CYCLE efetivo, ali, né, que realmente trabalha, né, no monitoramento. Então, vamos dar a partida. Veja que nós temos aqui 70 Hz, está vendo, ó. 70 Hz. Beleza. É a mesma coisa, pessoal. Está vindo uma frequência aqui no DFM, tá. Opa, eu sei que tem comunicação. Agora eu vou trocar aqui para porcentagem. Então, a gente tem aqui uma carga pequena, 2 Aperes, está em 12% de negativo. Então, nós vamos aplicar uma carga. Aumentou lá para 20 Aperes. E olha aqui, ó, 20%. Basicamente, ó, quase que acompanha, né, a porcentagem quase que acompanha a corrente lá. Está vendo? 32% de DUT CYCLE negativo, aumentando, 40%, 50%. Então, por aí vai. Está vendo? Agora eu sei que esse alternador está funcionando, né. A tensão está bonitinha, a corrente está bonitinha. O DFM ou o FR está reagindo, né. E esse teste, pessoal, lá no carro, a gente não precisa fazer com o LED, tá. Com o chicote conectado, eu vou espetar o osciloscópio aqui e a gente consegue fazer a leitura. Beleza. Ah, Orangio, mas eu posso usar a Rook? Pode também, deixa eu ligar ela aqui. Está aqui, pessoal, a Rook A009, né, que todo mundo já viu aí no vídeo passado. Está aqui no aplicador de carga. E olha só. Já tem aqui 70 Hz também, está aqui criando para a gente. E a porcentagem aqui é do DUT CYCLE positivo, tá. Aqui aplicar carga. Modifica, né. Vai mudar a frequência um pouquinho, porque aqui não tem trigger. É só para a gente ver o sinal mesmo. Legal, né. Então dá para a gente testar de várias maneiras. Então a gente não passa sufoco de jeito nenhum. Esse alternador, ele dá tanto no Gol G6, no Fox, né. 1.0, 1.6, Polo. Ele tem o número original Bosch aqui, está vendo. O EN aqui, né. E o número ZEN é o 41003. Bom, e quem se interessar na 009, na UsaTest, vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá bom. Então você vê, pessoal, é simples, né. Quando a gente conhece o sistema como funciona, a gente entende facinho, né. Então esse alternador, veja que não tem comunicação do módulo para o alternador. O alternador somente carrega, controla a lâmpada aqui, né. E ele envia para a unidade de comando, olha, estou carregando um tanto, tá. Toma suas atitudes aí. É só isso. Então, ele não é pilotado, mas é inteligente. Ele devolve o que ele está fazendo, ele devolve lá para o módulo. Show de bola? O Daniel falou que ele é surdo, mas ele não é mudo. Então ele não escuta o módulo, mas ele conversa, né. Me manda mensagens para o módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, né. Aguardem que o nosso IAD está ficando mais muito, é muito material, pessoal. E nesse IAD, né, de alternador, de sistema de carga e tal, vai acompanhar a postila também. Então é isso, pessoal. Continue se inscrevendo no canal, acompanhando a gente nas redes sociais. Está todos os links na descrição do vídeo aqui, tá bom? Espero que tenha gostado. Até semana que vem. Tchau, fui!